Voltamos ao local onde o ponto de ônibus desabou na avenida T9. Por coincidência, encontramos a Célia, vítima do acidente. Ela ficou debaixo do abrigo no dia do acidente e foi socorrida por populares. Célia conta que seguia para uma consulta médica, porque ainda sente muitas dores por conta dos ferimentos. Tô com muita dor no meu joelho, tô tomando remédio, mas não tá resolvendo. O ponto de ônibus foi retirado. A Célia diz que agora sente medo de ficar debaixo dos abrigos. Eu não tô ficando debaixo desses pontos. Peguei agora lá na T9, o ponto tá muito torto. E aí você fica assim, assustado. Eu não fico mais. Pelo susto que eu passei, jamais eu vou ficar debaixo de um ponto. A CMTC ainda espera os laudos que vão apontar as causas do acidente. Mas acredita que pode ter sido um erro do motorista do veículo. O abrigo tava bem instalado. O local é o local correto onde ele está instalado hoje. As dimensões, o espaço, a distância da via. Então, em relação ao abrigo, ele estava na condição ideal. Em relação ao veículo, nós estamos apurando. Isso é da responsabilidade da concessionária, junto com a rede móvel, apurar. E nós estamos acompanhando o que aconteceu. Quem precisa do transporte público em Goiânia tem sofrido bastante, viu? Tanto com a superlotação, quanto com problemas de estrutura física, como falta de abrigos ou abrigos quebrados e antigos. Olha esse aqui que a gente encontrou, também na Avenida T9, a um quilômetro do ponto onde um abrigo caiu. Esse abrigo aqui, ó, tá praticamente tombando, fora que a cobertura dele tá toda quebrada. Se a gente faz isso aqui com a mão, ó, ele balança. É um perigo pra quem precisa esperar aqui por um ônibus, seja na chuva ou no sol. Esse abrigo aqui pode cair a qualquer momento. Perigoso? Sim, muito, muito. A Ludmilla, por exemplo, prefere esperar um ônibus longe do abrigo, porque tem medo dele cair. Muito perigoso, em qualquer momento ele pode desabar. Segundo o presidente da CMTC, a responsabilidade agora dos abrigos é das empresas de ônibus, que vão ser obrigadas a fazer a troca, revitalização e instalação de novos pontos de ônibus em Goiânia, durante um prazo de seis meses. Todos esses locais serão trabalhados, alguns com a instalação dos abrigos, as instalações, né, a conservação dos que já existem hoje, a questão das placas, então tudo isso será trabalhado e o objetivo, sim, é a substituição dos abrigos de concreto, para que a gente possa fazer essa mudança. A queda do ponto de ônibus na T9 não foi um caso isolado. No ano passado, um veículo do transporte coletivo também bateu num ponto de ônibus, só que de concreto, na Avenida Milão, que acabou desabando e, por pouco, não atingiu uma mulher. Ela chegou a recuar no momento do acidente. A Célia, vítima do acidente da queda do abrigo na T9, ainda aguarda um suporte da empresa responsável e afirma que está gastando muito com remédios. Eu não falei com ninguém, não falei. A concessionária está cuidando, está próxima, conversando com a vítima em relação a isso e nós estamos acompanhando, junto com a concessionária, os procedimentos que elas estão executando para que possa dar todo o suporte. Lamentamos o ocorrido, nunca queremos que isso aconteça, mas agora temos que dar o suporte e fazer toda a atenção para o nosso usuário.